De pés descalços, se conhece melhor o chão, olhos fechados Desfazendo a ilusão, a vida vibra felizmente quando estou com você As nuvens somem de repente, quando posso te ver Oh De pés descalços Se conhece melhor o chão, olhos fechados Desfazendo a ilusão, o tempo para de passar Quando te vejo chegar e tudo está em seu lugar Quando podemos estar aqui Oh 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 Oh